Senhor presidente, demais colegas que integram esta casa de leis, apenas para parabenizar o deputado Rinaldo pelo belo discurso e pelo uso correto do vernáculo que sempre nos confunde de ir ao encontro ou de encontro, estava atentamente olhando ali a hora que o senhor frisou ao encontro e realmente, deputado, esse projeto nosso de oferecer um desconto, uma isenção no ICMS, apenas nos períodos de surto para repelente, é porque é a maneira que, infelizmente, o cidadão tem de combater ostensivamente, sem esperar alguma campanha, como bem colocou o deputado Rinaldo, a existência de uma campanha do Poder Público, o Fumacê e... E dizer para os demais parlamentares que eu conversava com o ministro Henrique Mandetta e cheguei à conclusão do tanto que o Brasil estava em descompasso. Na época, senhor presidente, da construção do gasoduto, começaram a aparecer aqui surtos de epidemia anteriormente inexistentes. Um aumento do caso da leishmaniose, da chikungunya, porque a maneira como foi feita o gasoduto, em verdade, nós viemos trazendo, a cada ponto que se estendia o gasoduto, nós viemos trazendo esse tipo de doença em animais bolivianos, em pessoas infectadas e fomos entrando no Brasil e, no descompasso de investir em campanhas brasileiras, investir em isenção para os repelentes, em trazer o Fumacê de maneira ostensiva nos períodos de surto, estivemos emprestando o nosso dinheiro brasileiro a custo zero, sem garantia, exatamente para países como Bolívia, Venezuela, está aí o Porto de Mariel, entre outras situações que hoje estamos vendo abrir a caixa preta aí do BNDES, a atribuição do COAF dentro do Ministério da Justiça, para poder entender o crime que foi feito com o Brasil na época que antecedeu o presidente Jair Bolsonaro. Então, eu conclamo aqui, deputado Antônio Vaz, deputado Contar, deputado Neno Hazuki, a vossas excelências me ajudarem na imposição desse projeto de incentivo aos repelentes, para poder baratear o custo para a população nos períodos de surto, porque, do contrário, as nossas discussões vão se limitar aqui a atribuir nome de monumentos, ruas, praças, avenidas, porque, infelizmente, qualquer movimento legislativo dessa Casa vai ter algum impacto no orçamento. Então, o plenário, com a sua soberania, tem que decidir aquilo que deseja, quais são os rumos que vai nortear as ações de governo para a população, os benefícios. Não adianta essa Casa ser convocada somente nos momentos, deputado Neno Hazuki, estou assistindo a vossa excelência reclamar da falta de resposta, e acredito que o poder público tem que ser mais diligente com essa Casa, porque essa Casa tem uma compreensão nos momentos de dificuldade de atender, de entender e de respeitar o orçamento. Mas os nossos projetos também têm que ser respeitados e contemplados pelo orçamento do poder público. Assim como os requerimentos de vossa excelência, assim como os meus requerimentos para a Energiza, que estão disfarçando, até agora não recebi resposta, eles estão esperando o quê? Chegar maio com a fatura mais cara e achar que essa Casa está anestesiada. Nós não estamos anestesiados, nós estamos atentos e vigilantes na cobrança dos direitos da população. E, como disse o Coronel Davi esses dias aí, né, Coronel Davi? Se precisar engrossar o couro, essa Casa também tem couro grosso. Então, vamos para cima aí, vamos cobrar e me solidarizo com todos vocês que tiveram algum tipo de desrespeito do mandato de vocês, da atribuição das prerrogativas parlamentares. Então, peço que vocês, parlamentares, nos ajudem a cada vez aumentar a qualidade dos debates e dos tipos de projetos que se discutem aqui nesse plenário. Todo poder emana do seu povo e o plenário tem soberania para decidir aquilo que o povo necessita, almeja e precisa. Sem mais, senhor presidente.